Informação Foi dada então a largada para o nono paro de nosso programa valendo os 1.609 metros Partiu da baliza U, foto magia, da 2 FM foto, da 3 Mr. The Duke, da 4 Yankee Chelsea, da 5 Sonhador e da 6 Yankee Djokovic Vamos agora apreciar a passagem dos animais em frente a nossa cabine de transmissão É um clássico Guilherme Lopes Muito bom de trotador Exatamente Muito bom mesmo Tanto que a gente vê as dificuldades, teve animais na partida que entraram em ruptura, são os dois últimos animais que estão vindo Foto magia, conduzido pelo Zóio, muito bem conduzido, uma égua bem séria Nós temos na primeira posição animal foto magia A Sonhadora já vem atropelando por fora, é isso mesmo ou não? Sonhadora com o Marquinhos Dai, já na segunda posição pela Raio de Fora Na primeira posição nós temos foto magia Partiu de primeira baliza, conseguiu se manter na primeira posição E a briga boa agora entre sonhadora e foto magia Gui Exatamente, exatamente O jogador de tênis como chama mesmo? Djokovic Djokovic vem tentando uma reação O animal de dentro defendendo e ali o Zóio Marquinhos olhando para a cara do outro Marquinhos dando uma mexidinha no surque ali, a gente conseguiu enxergar isso aqui de longe Tá? E tá endurecendo o caldo para eles ali Iniciando nesse momento Guilherme Lopes Os animais de terceiro e quarto vem diminuindo a distância Vem forte porque agora do animal é para destampar e pôr para andar É o momento é esse, se quer buscar uma reação, buscar uma ultrapassagem, acredito eu que tem que ser esse momento Porque nós vamos para a última curva, a curva da rodovia São seis animais em pista brigando por esse título de campeão desse grande páreo Nós temos na briga pela primeira posição foto magia e sonhadora Que brigaram desde aqui da passagem da cabine de transmissão Primeira parte da retroposta, segunda parte da retroposta, curva da rodovia E a briga vem agora Senhoras e senhores, nesse momento nós temos a briga pela primeira posição Animal foto magia e sonhadora brigavam até o certo momento pela briga E vem chegada minha gente, prepara os dois, seu Chico E vem chegando, vem conduzindo de primeira ponta De ponta a ponta conduziu e buscou Foto magia Foto magia fez o dever de casa, de ponta a ponta E o Tiego que teve dificuldades na partida, que entrou em rutura Veio para fazer o segundo colocado Então vamos agradecendo mais uma vez aos proprietários, treinadores e os jockeys